olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 169 esse ponto ele é múltiplo de 14 mais 9 tá então primeiramente eu faço 14 mais 14 mais 14 e assim por diante lá no final eu acrescento mais nove correntinhas extras ok então aqui vou fazer mais três correntinhas para virar ok então eu conto um dois três quatro aqui na quinta correntinha eu faço um ponto alto e eu vou seguir fazendo essa carreira inteira de ponto alto então essa vai ser a primeira carreira ok então aqui a segunda carreira faço uma duas três quatro cinco correntinhas viro aqui vou pular 123 aqui no quarto vou fazer um ponto ver um ponto alto uma correntinha e um ponto alto duas correntinhas de espaço vou pular 123 aqui no quarto vou fazer um ponto alto aqui no seguinte 2 3 4 5 6 e aqui 7 pontos altos duas duas correntinhas de espaço por 123 aqui no quarto novamente meu ponto ver um ponto alto uma correntinha e um ponto alto duas correntinhas aqui eu pulo 123 aqui no último no último pontinho eu faço aqui um ponto alto ok terceira carreira terceira carreira três correntinhas piro vou vir aqui bem no meio do ponto ver vou fazer um ponto alto novamente mais um ponto alto uma duas três correntinhas e fecha um pico com um ponto baixíssimo um ponto alto 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 um ponto vai ficar assim tá bom aqui eu vou repetir meus pontos altos aqui um ponto alto para cada pontinho feito isso eu venho aqui diretamente no ponto ver e faço novamente aqui ó um ponto alto dois pontos altos três correntinhas e fecha um picô com um ponto baixíssimo e um ponto alto uma correntinha de espaço agora vou repetir ao contrário dois pontos altos três correntinhas fecha um picô com um ponto baixíssimo e um ponto alto aqui vou pular 12 aqui no terceiro faço um ponto alto ok ficar assim agora eu vou fazer o seguinte eu vou repetir essa carreira número 2 e número 3 depois número 2 ok então vai ficar assim aqui no seguinte o ponto ver tá no seguinte o leque e no seguinte o ponto ver novamente tá então aqui é só repetir novamente essa segunda carreira uma duas três quatro cinco correntinhas ouvir a ouvir aqui no meio do leque tá e faça aqui o ponto ver ok faço duas correntinhas e aqui eu repito os pontos altos eu vou fazer aqui as carreirinhas e já volto aqui olha só como ficou tá então eu fiz aqui ó carreira dois três dois três e dois tá então agora é só repetir a primeira carreira faça aqui uma duas três correntinhas viro então aqui eu tenho duas correntinhas eu vou fazer dois pontos altos aqui no meio do 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 meio vai fazer aqui a primeira carreira quando você começar a próxima tá você vai fazer as três correntinhas depois vai fazer mais um dois três quatro cinco seis sete aqui eu tenho que ter oito pontos tá aí você faz as duas correntes pula um dois três na quarta você faz o ponto ver duas correntinhas e continua aqui ó um dois três quatro cinco seis sete sete pontos altos e vai fazendo assim lá no último você vai fazer um dois três quatro cinco seis sete oito pontos altos ok então é isso se vocês gostaram já deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau